O que é a Universidade da UFBA? O que é a Universidade da UFBA? As condições de trabalho dos docentes, dos servidores, a questão da assistência estudantil, ou seja, pontos de extrema relevância para que a gente possa construir um futuro amplo e com qualidade para o desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas aqui na UFBA e, consequentemente, para que a nossa Universidade possa dar um retorno amplo, ela possa dar um retorno extremamente significativo e positivo para toda a comunidade externa, que, de certa forma, deve e pode estabelecer um diálogo amplo com a nossa Universidade de forma geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto